E começamos o vídeo de hoje no estilo Brasil, né? Mas, primeiro, gato, me chama de Santista que eu vou te mostrar a menina da vila. Você entende de esportes? Então ganhe dinheiro apostando na rivalo. Galera, seguinte, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe pra vocês 5 golaços de Gabriel Jesus. E 5 curiosidades. Você sabe o lugar inusitado que ele começou a jogar bola? A primeira escolinha dele, onde era? Qual o apelido dele de infância? E quantos títulos o craque tem? Calma, eu vou mostrar tudinho pra vocês de casa. Mas vamos começar com um golaço. Roda a vinheta. O primeiro golaço do craque foi contra o Equador. Dá uma olhada nesse lance que eu não sei nem se foi de calcanhar, se foi de... Como tínhamos essa parte do craque mesmo, produção? Tornozelo. Foi um gol de tornozelo. Dá uma olhada. Diga-se de passagem, como diz o meu amigo Neto, que golaço, galera. Gabriel Jesus, como sempre, muito bem posicionado. A primeira curiosidade. Você sabia que o Gabriel Jesus é o único jogador do Manchester City que tem uma camisa personalizada? Sim! Ele tem uma camisa personalizada, com as cores do Brasil, tem a cara dele. Camiseta top. Pois é, né? Os brasileiros estão com muita moral lá fora. O craque tá voando. E agora o segundo golaço que eu vou trazer pra vocês é um gol, quando ele jogava ainda no Palmeiras, e foi contra o 15 de Piracicaba. Dá uma olhada no posicionamento dele, que sempre tá bem posicionado e faz aquele golaço de cobertura lindo. Se liga. E aí, você já fez um gol desse, igual o do Gabriel Jesus? Se já fez, comenta aí, que eu quero saber desse lance aí também. E agora a gente vai pra segunda curiosidade. Você sabia que o apelido dele é Tetinha? Tetinha! Sim! O apelido do Gabriel Jesus é Tetinha. Mas como assim, Raquel? Por que Tetinha? O Gabriel Jesus, na época que ele jogava na base, nos times de base, um dos primeiros técnicos dele, um dos primeiros clubes que ele jogou, uma média, contava que quando ele tava ganhando muito fácil o jogo, o time dele e tal, ele falou assim, treinador, tá Tetinha. Por quê? Tava muito fácil o jogo. Então ele sempre usava essa gíria, dizendo, ah, Tetinha, tá muito fácil. Então aí, ficou o apelido Tetinha do Gabriel Jesus. E o terceiro golaço que a gente vai trazer, vestindo a camisa da seleção, contra a Venezuela. Gabriel Jesus, como sempre, não falhou na missão, goleirão deu bobeira, e ele roubou a bola e fez aquele golaço de cobertura, que a gente adora, né? Fala sério. Quem não gosta de fazer um golaço de cobertura? Pra mim é um êxtase. Fazer um gol de cobertura é chave demais. Se liga. Golaço, né? Fala sério. Eu tô em dúvida de qual gol tá mais bonito, porque todos os lances que a gente separou pra vocês são golaços. E depois que você vê o 5, aí você me fala, qual você achou mais fera? Qual foi o mais chave dos gols? Terceira curiosidade. Eu não falei que eu ia contar pra vocês aonde ele começou a jogar bola, que era um lugar que você ia falar assim, mentira, que ele começou a jogar bola lá. Sim, ele começou a jogar num campo, que fica localizado no Tremembé, zona norte de São Paulo, e sabe onde que é o campo? Fica localizado num presídio. Isso mesmo, Gabriel Jesus começou a jogar bola num presídio. Tá vendo? O menino saiu do presídio jogando bola e tá lá, ó, no Manchester City. Tá voando o menino, né? O quarto golaço de Gabriel Jesus me lembrou muito do Denilson, na época dele na Copa. Se liga nesse gol. Ele simplesmente driblou quatro jogador, galera. Tipo assim, ele mitô no lance. Mitô. Palmas para Gabriel Jesus. Quarta curiosidade. Gabriel Jesus na Copa de 2014. Essa informação, eu acho que vocês já devem saber, mas eu resolvi trazer porque eu acho muito importante. Incentiva a gente, né? Você aí que tá de casa, que quer ser jogador de futebol, que é novo ainda, tem 14, 15 anos, ou você que já é mais velhinho também, não tem problema. Pra gente poder sonhar e acreditar que os sonhos podem se tornar realidade sim. Na Copa de 2014, Gabriel Jesus pintava a rua no Jardim Peri. Isso mesmo, você imagina, o craque pintando a rua. Nem imaginava que na Copa de 2018 poderia estar na Seleção Brasileira. E sim, Gabriel Jesus, camisa 9 da Seleção Brasileira, em 2014 pintava a rua no Jardim Peri, periferia de São Paulo. Você acredita que você pode estar na próxima Copa? Pois é, você aí que é jogador, que tá treinando, tá na base aí dos clubes, acredita, não desiste não, corre atrás do seu sonho também. Assim como o Gabriel Jesus fez. Inclusive o técnico, em uma das suas entrevistas, falou o Gabriel Jesus não era o melhor jogador que eu tinha, porém, ele era o mais esforçado. Ele era o primeiro da fila na hora de fazer o treino físico, na hora de fazer os fundamentos. Enquanto os outros meninos ficavam dando o famoso migué e ia pro final da fila, ele era sempre o primeiro. Ou seja, ele era o mais esforçado. E foi isso que levou ele a estar jogando na Europa hoje. Isso foram palavras do técnico dele. Então fica como dica pra você aí de casa. Que às vezes fica dando migué no treino, fica lá só enganando o professor. Você não tá enganando o professor, você tá enganando você mesmo. Então fica esperto, hein? Treina, se dedica, que quem vai colher o resultado é você. O quinto golaço, na minha opinião, o mais bonito do Gabriel Jesus, ele simplesmente dribla o goleiro. Dá uma olhada nesse corte que ele deu no goleirão. Foi um jogo contra o Cruzeiro, se liga. Que pintura de Gabriel Jesus! Eu espero que ele faça isso na Copa do Mundo. Eu quero ver ele imitar. Fazer esses lances espetaculares que eu trouxe aqui pra vocês. Gostaram dos cinco lances? Se você acha que tá faltando algum golaço aí, deixa aí nos comentários, que a gente, de repente, faz uma segunda parte do Gabriel Jesus com mais golaços do craque. E a quinta curiosidade, eu trouxe os títulos do craque. Ele marcou no Paulistão Sub-17, 37 gols em 22 partidas. Ou seja, desde pequenininho, desde novinho, ele já vem imitando. Aos 18 anos, pelo time principal, ele ganhou Copa do Brasil e como revelação do Brasileirão 2015. E no ano seguinte, ganhou como melhor jogador além do título brasileiro. E na sequência, o centroavante ganhou o título olímpico com o Brasil. E já foi escalado por Tite. E recebeu a camisa 9. Ele falou que o título olímpico foi o maior título que ele já conquistou. É inexplicável. Eu acho que é o maior título que eu já conquistei. Diz Gabriel Jesus. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você tem mais alguma sugestão de um próximo jogador pra eu fazer essa resenha, traz pra gente que a gente vai gravar pra você. Eu também gravei já falando sobre o Salah, sobre o CR7, sobre o Messi. Então traga aqui o seu jogador favorito que eu vou falar dele também. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal que a gente tá quase batendo 600 mil. Então ajuda a gente aí, fortalece. Obrigada por assistir até o final. Boludo de verdade. Beijo pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho